E aí meus amigos e amigas do Bicá, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos falar um pouco hoje de carros japoneses? Então, carros japoneses são sinônimos de sucesso? Não, nem sempre. Embora muitos modelos alcançaram grande aceitação, existem também os fracassados. É o exemplo do Nissan X-Terra. Ele fracassou comercialmente no Brasil. Era conhecido como caixa de ferramenta por conta do seu design. Seus concorrentes, Toyota Hilux SW4, já papava vendas só por ser Toyota. O Mitsubishi Pajero Chevrolet Blazer, já bem estabelecido no mercado, fez com que o Nissan X-Terra só vendesse 8.150 unidades de 2003 a 2008. Uma pena, porque o que eu acho, pra mim faltou carisma pra esse carro. Porque, na minha opinião, pelos relatos que eu escuto por aí, ou pessoas que têm esse SUV da Nissan, esse Nissan X-Terra, esse utilitário, ninguém... É difícil ver uma reclamação sobre esse carro. Então, fica meio difícil saber o porquê realmente esse Nissan não deu certo aqui no Brasil. Não caiu no gosto dos consumidores brasileiros. Pode ser medo. Ah, o Nissan... O pessoal tem medo de manutenção. Não. Gostaria de saber muito qual foi o motivo desse Nissan X-Terra não ter dado certo aqui no Brasil. Porque, quem tem... Eu vejo comentários aí em redes sociais, no próprio YouTube mesmo, quem tem esse carro, geralmente não reclama desse carro. Ou seja, tem mais elogios do que reclamação. Então, aqui, ó. Não deu certo esse japonês. Vamos pra outra aqui que também não deu certo. O Mitsubishi Galante. Quem lembra aí do Mitsubishi Galante? Vou botar foto pra vocês aí também. Em 1998, a Mitsubishi lançava a oitava geração do Galante aqui no Brasil. Para concorrer com a Audi A4 BMW Série 3. O Galante não chegou nem perto dos seus... dos seus concorrentes. Com um design imponente, até mais bonito que seus outros concorrentes, o Accord, o Toyota Camry, ele tinha um design muito bonito pra época. nem isso ajudou. Com as baixas vendas, as importações oficiais cessaram porque em 2003 o Brasil não pôde mais importar mais esse Mitsubishi Galante aqui pro Brasil. então, cessou em 2003 as vendas aqui no Brasil desse Mitsubishi Galante. Era um Mitsubishi muito completo, ele tinha um porte todo robusto, um porte agressivo, um desenho agressivo e era um carro muito bonito. mas perdeu para o Honda Accord e o Toyota Camry que até hoje sobrevive. O Honda Accord agora teve uma nova geração, entendeu? Tá seguindo firme e forte aí, até melhor do que o Toyota Camry. Então, esse foi mais um carro da Mitsubishi que não deu certo aqui no Brasil. Agora, vamos pro próximo. Sabe qual é o próximo? o Toyota Corolla. Sim! O Toyota Corolla não deu certo aqui no Brasil. Mas foi uma safra importada entre 1997 e 1998. Aquele com visual exótico de grade dianteira e faróis ovalados. com as vendas baixíssimas e reclamações de sua aparência, a Toyota tratou de aplicar uma reestilização em 98. Ou seja, esse Toyota aí que veio feio, horrível, não agradou aqui no Brasil, só teve reclamação sobre o seu visual, durou somente um ano. então a Toyota rapidamente deu um jeito de fazer uma reestilização no próprio ano de 1998, que deu certo, mudou e até hoje as vendas continuam excelentes. o Toyota é líder de vendas na sua categoria. E é difícil ver esse modelo aí 97, 98 desse Corolla feio andando por aí, mas às vezes até consegue, por ser um carro que, por ele ser feio, mas a história da Toyota diz tudo, é um carro que é difícil de quebrar, ainda é possível realmente ver alguns deles por aí. Então, vou ver se eu boto a foto aí pra vocês dar uma lembrada pra vocês lembrar qual que é. E o próximo é o Mazda 626, trazido aqui pro Brasil nos anos 90, eu até fui num salão do automóvel aqui no meu estado e eu tenho foto, eu entrei nesse Mazda 626, eu vi esse Mazda 626 no salão do automóvel que eu fui, entendeu? Ele está ligado a uma estigma de fracasso aqui no Brasil. Então, foi outro que não deu certo. Então, pelo seu encerramento das atividades da marca no Brasil, em 1999, foi isso aí em 1999, quando a Mesbla, a importadora da marca, declarou falência. A Mesbla, ela trazia alguns carros aqui pro Brasil e esse Mazda 626 era um deles. então, ela declarou falência, deixando os proprietários sem peça, sem assistência técnica e loucos da vida. Também, é raro, mas consegue achar sim esse Mazda 626. Hoje, a gente vê muito em encontros aí da Honda, encontros que é desses carros da Mitsubishi, o Protege, o MX3, foi tudo também que não deu certo, que não, não, os consumidores não puderam desfrutar melhor desse carro, por conta da importação que a empresa que importava esse carro, que trazia esse carro para o Brasil, declarou falência e acabou com isso. Então, esses aí são os carros aí, os japoneses que infelizmente não deu certo aqui no Brasil. Beleza, meus amigos? Então, esse foi mais um vídeo aí pra vocês, espero que tenham gostado, então, até o próximo vídeo. Fui, meus amigos. Fui.